A savana africana desperta com o primeiro raio de sol, um planeta selvagem onde a vida floresce em um equilíbrio delicado. Este é o domínio dos leões, os majestosos reis africanos que governam estas terras há milênios. O que é o domínio dos leões? O que é o domínio dos leões? No horizonte dourado, avistamos o líder de uma alcateia, sua juba esvoaçando ao vento. Os leões da savana são símbolos de força e nobreza na vida selvagem africana. Cada movimento é uma demonstração de poder. Cada rugido ecoa a autoridade dos reis da savana. Vivendo em alcateias estruturadas, os leões exibem uma sociedade complexa. As fêmeas, ligadas por laços de sangue, são o coração do grupo. Elas cuidam dos filhotes, ensinam habilidades essenciais e coordenam as caçadas que sustentam a alcateia. Os machos protegem o território, afastando intrusos e garantindo a segurança de todos. A arte da caça é um balé de estratégia e precisão. As leuas movem-se em silêncio pela relva alta, olhos fixos em uma manada de gnus. Em uma fração de segundo, a tranquilidade se transforma em ação frenética. Esta coordenação impecável é vital para a sobrevivência dos leões selvagens. A artem da caça é maisacular. A staan da caça é nova para a sobrevivência dos leõesFORE. Assim, se esconde os x действiais da caça também. Às ideias e Os machos, embora menos envolvidos na caça, desempenham um papel crucial. Seu rugido poderoso, capaz de ser ouvido até 8 quilômetros de distância, é uma declaração de domínio na vida selvagem. Eles patrulham incansavelmente, marcando território e enfrentando qualquer ameaça aos seus. No vasto cenário da savana, os leões interagem com uma variedade de espécies. Confrontos com hienas, disputas com leopardos e até encontros tensos com elefantes fazem parte do cotidiano destes animais selvagens. Cada interação é uma luta pela sobrevivência neste planeta selvagem. Os filhotes, futuros reis da savana, brincam sob o olhar atento das mães. Suas travessuras são mais do que simples diversão. São lições vitais que os prepararão para os desafios da vida adulta. A continuidade da espécie depende do sucesso destes jovens leões africanos. Mas a vida na savana não é fácil. Secas severas, incêndios naturais e a escassez de presas testam os limites dos leões. Além disso, a ameaça humana cresce à medida que o habitat natural é destruído e os conflitos aumentam. A sobrevivência destes magníficos animais está em jogo. Projetos de conservação emergem como uma esperança. Com o uso de tecnologia avançada, como filmagens em 4K, pesquisadores monitoram os leões em ação, buscando compreender e proteger estas criaturas emblemáticas. Este documentário de animais captura a essência dos leões e seu papel insubstituível na vida selvagem africana. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br A medida que a noite cai, a savana ganha uma nova dimensão. Os leões despertam para uma jornada noturna, aproveitando a escuridão para caçar e reafirmar seu domínio. A lua ilumina a paisagem em um espetáculo deslumbrante, registrado em detalhes impressionantes graças à tecnologia 4K. A importância ecológica dos leões é inegável. Como predadores de topo, eles regulam as populações de herbívoros, mantendo o equilíbrio do ecossistema. Sua presença assegura a diversidade e a saúde da vida selvagem que depende deste equilíbrio delicado. O futuro dos leões da savana está em nossas mãos. A proteção dos reis africanos é uma responsabilidade compartilhada. Ao preservar estes animais selvagens, estamos garantindo que a riqueza da vida selvagem africana perdure para as próximas gerações. Cada esforço conta. A união de comunidades locais, conservacionistas e pessoas ao redor do mundo pode fazer a diferença. Juntos, podemos assegurar que os leões, os eternos reis da savana, continuem a reinar soberanos neste magnífico planeta selvagem. A construção dos mais ilíde, devemos ter um lugar contra a transmissão de energia do nosso planeta que incluem a energia. A avião tem uma base de aliança, nasce do mundo dependendo de energia do planeta selvagem. Uma base de aliança e no destaque do planeta selvagem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.